E aí pessoal, bom dia! É uma satisfação imensa eu poder filmar isso aqui e mostrar para vocês ali ó, é gado Nelore, quem conhece sabe o que é gado Nelore, tá aí ó, tudo branquinho, Nelore e ó, Paulo tá ali ó, né? E aí percebe-se que o gado é manso de verdade ó, não é gado leiteiro não, tá aí é Nelore a pasto, Nelore criada a pasto ó, então pessoal, a pecuária é isso, essa é a pecuária do futuro ah, mas como é que vai vender um bezerro desse? É assim, é uma realidade, tem que vender porque o proprietário paga as contas é com esse produto né, mas por que todo esse amor e todo esse carinho? É por isso que o gado é diferente é um gado que não se assusta, é um gado que não tem problema dentro do curral a diferença tá aí ó, né? Além da qualidade, olha a docilidade aí com um detalhe também importante, que é o rapaz aí da Estância Bahia, o Robert Val ele ajuda a separar, olha, pra ver o padrão mesmo, porque o critério é sério né? então ó, ele tá dando uma olhada, já deu uma peneirada ali, tirou acho que 5 bezerros não porque era ruim, é porque os bezerros eram mais novos, tem 7 meses esses aí a média é 8, tem, deixa eu tentar mostrar aqui uns 2, 3 ó, aqueles 2 ali que saiu ali ó, ali ó, um ali, cadê meu dedo que não aparece por aqui ali ó, ali ó, 2, tem uns 5 bezerros aí que é bezerro de 8, de 9 meses, né? mas olha, olha lá, olha lá, olha lá o Paulo, o bezerro levantou o rabo pelo coçar então meu amigo, essa é a pecuária do futuro, futuro? Não, não é a pecuária do presente é a pecuária de hoje, a diferença tá em mim e tá em você em fazer alguma coisa pra que a gente possa ter um rendimento por que que eu tô mostrando aqui no sítio do Paulo? primeiro porque a ideia é a gente poder mostrar que dá certo você vender um gado pra um leilão que é pra aqueles caras que sabem o que é um bezerro de qualidade e vai valorizar o seu bezerro esse é o trabalho que a Estância Bahia faz é um trabalho de aproximar quem gosta de produto bom e quem tem produto bom então a Estância Bahia tem esse trabalho e muito bem feito por sinal, a equipe excelente os caras vêm pra dentro do curral, aqui não é negócio do camarada ficar lá na sede esperando não aqui o cara vem pra dentro do curral e mela o pé de lama, de bosta, de boi e tá aqui dentro junto com o proprietário fazendo o serviço acontecer então eu acredito nessa pecuária, acredite você também meu filho, nós tá junto aí, viu? é nóis! show papai, de boiada ré diferente chega que causa uma emoção no coração, não tem? aqui pode ter certeza que os batimentos tá em alto grau papai aí pessoal, tamo aqui, bom dia, grato sempre a Deus porque meus amigos réis, estamos aqui porque o Criador nos permitiu não é isso? pode ter certeza que muitas pessoas foram dormir ontem e não acordaram hoje pessoal, vamos agradecer a Deus, louvar a Ele porque Ele é o motivo de estarmos vivos, contemplando a sua beleza e o que Ele nos deu pra ser aprimorado, pra ser apreciado por nós então, gratidão a Deus sempre pessoal então estamos aqui e muito feliz por esse privilégio de podermos estar aqui no meio de um gado nelore a pasto, tá? não é aquele nelore criado no coxo aquele nelore de vitrine, né? de pista aqui é gado nelore de verdade, não tem? que é criado no meio do pasto aí é, as mães deles estão ali, ó as matrizes, né? e aí esses bezerros, eles vão ser filmados pra ser colocados num leilão dia primeiro pela instância Bahia eu creio que ô, ô, Roberto Val, vai passar no... em que canal? no Terra Viva ou? no canal... no canal Terra Viva então, pessoal, se quiserem assistir esse leilão Vai ser dia 1º Através do Terra Viva O horário, Roberto Val Por gentileza 10 horas horário de Rondônia 10 horas horário de Rondônia, pessoal Então tá aí Esse gado vai estar sendo exposto Nesse dia E eu espero que Vocês possam assistir E rapaz, eu acho que Quem comprar esses bezerros aqui, menino Quem conseguir chegar a esses bezerros Vai fazer uma excelente aquisição Tá certo? Então louvado seja Deus Vamos esperar mais um pouquinho aí Vamos estar fazendo aí Pequenas filmagens Pra poder a gente ver O que é um gado de qualidade E você ter a certeza Que o pequeno também pode Aí você pode falar Mas esse rapaz aí tem gado demais Olha quantos bezerros tem aí Sim, mas são critérios utilizados Através de estação de monta longa Não é estação de monta curta Aquela de 2, 3 meses que o pessoal faz O Paulo aqui esteve me falando Que a estação de monta dele é 6 meses Porém, os bezerros nascem todos no mesmo ano Então aqui o Paulo tem 21 alqueires Não é uma fazenda De 200, de 500 alqueires Não Aqui ele tem um sítio Ele tem uma outra propriedade aqui perto Mas aqui ele tem um sítio Que é onde ele cria esse gado Então não é um fazendeiro O gado dele não é todo fazendeiro que tem não Mas Pra você ver Eu e você Também podemos Acredite Acredite nos seus sonhos Lute Que você vai conseguir Tamo junto Minha galera É diferente Toca a boiada Daí Que eu estou por aqui Ele virou amassador de boia Olha pessoal Aí assim O Murilo Eu creio que seja É Acho que seja a primeira vez Que ele entrou aqui dentro do corral Para estar com esse carinho todo Com esse gado aí Então não é só o dono do gado Que faz esse trabalho Que aí você fala Ah, mas o dono está certo Que o dono está toda hora É com o gado, né minha amiga Aí o gado é mansa mesmo Não Aí ó O Murilo ele É Representante ali do ponto do boi E representante E representante da alvorada É Produtos agropecuários E ele está aqui ó Como Admirador E parceiro Admirador do gado do Paulo E parceiro Do Paulo Então pessoal O gado é mansa de verdade Viu E esses bezerros vão ser comercializados Pela instância Bahia Uma das maiores leiloeiras do Brasil Aqui está o João Que é representante Da instância Bahia Ele Faz a filmagem E também o Roberval Que faz a separação dos lotes Avalia Os lotes Aí eles estão ali ó Né Está ali junto com o Paulo Então Só observando aí Alguns critérios Para poder iniciar Né Ó Olha aquele bezerro ali ó O do meio ali ó Aí tem bezerro Que dá para Fazer tourinho Pessoal Tá Então Fica a dica aí Vamos cuidar Do nosso melhoramento Genético Vamos mudar Essa boiada Vamos acreditar Nessa pecuária De hoje Que é a pecuária Do futuro Acredite Invista Que vai dar certo Você vai colher Bons resultados Quando se planta Uma semente selecionada Quando se planta Uma semente boa Se colhe um bom fruto E aqui Está a prova disso Né Pessoal Eu gosto de brincar Mas quero dizer para vocês Que aqui tem bezerro Que tem couro Que dá para dois bezerros Não é só para um não Dá para dois Viu Que os bezerros tem couro Olha Esse bezerro de fora aí Então pessoal Olha É bom de verdade Aí pessoal Outra fase também Que é muito importante aqui E vale ressaltar aí Para o pessoal Que um dia for fazer Essa atividade E aderir a essa atividade Ou para comprar Você vê aqui Como é a garantia Do trabalho Né Aí ó Pesando os bezerros Ferrando os bezerros Olha o tronco De contenção Como é bom Né Aí o peso De cada um deles E aí o trabalho Aí ó Olha lá E aí você vai vendo aí Ao vivo e a cores E o gado E o gado é manso De verdade Acabaram de levar Uma ferrada quente Mas está tudo aí Tudo mansinho É equipe boa Tranquila Você vê que não É uma equipe agitada Ou seja O pessoal faz isso sempre Eles sabem Tem o O jeitinho de fazer Né Aí 255 Pesos do bezerro E aí E aí vendo pouco a pouco aí Que é pra poder vocês Acompanhar Real Como é o trabalho Da Da instância Bahia Ó 264 Tom Meu Deus do céu Eita menino Olha Olha esse bezerro aqui Imagina Esse daqui ó É um touro Esse aí Acabou de virar aí pra cá Né Ó Aí não tem bezerro ruim não Tem bezerro mais novo E bezerro mais velho Agora dizer que Ah Aquele ali eu tiraria Porque é fraco Não tem É tudo o mesmo padrão Viu pessoal É Os veer estão agitados um pouco Mas tá indo O bom é que Tudo calminho aí Não vem fungando No cabo aqui não Viu Aí pessoal Acabou de falar João Qual foi o peso do bezerro 346 quilos É Meu filho Ei 11 arroba e meia 11 arroba e meia É desmama Tá As mães deles estão ali Ó Olha lá Olha lá As mães deles lá Tá lá É bezerro de desmama Cumpade É um touro É um touro É um touro Se fosse fêmea Já dava pra ir Pra o abate Ó O outro deu 299 Ó 200 quilos 10 arroba Né É uma bezerrada sadia Bezerrada boa Vale a pena Vale a pena Eu acredito que esse gado aqui Eu vou acompanhar esse leilão Nós vamos acompanhar Eu quero fazer um vídeo 303 O outro aqui ó Eu quero fazer um vídeo pós Falando por quanto Esses bezerros foram arrematados Pra poder vocês terem Uma ideia aí Tá Um lote de bezerros Desse aqui Ó 10 arroba Acabou de sair Aí ó 10 arroba Esse bezerro Vai passar ali Viu É manso Não tá nem querendo sair dali Sai daí Olha lá 10 arroba Esse bezerro Né Então Um gado desse aqui Se fosse comercializado No mercado local Aqui Eu acredito que Venderia aí Por uns R$1.450 Aqui E os caras ainda Enchendo o saco Fazendo Não Porque é caro Porque é isso Porque é aquilo Outro Vamos acompanhar Por quanto é que Esses bezerros vão ser comercializados Através da instância Bahia Tá certo? É nóis Tamo aí Sempre na expectativa Vamos ouvir De que um bom resultado Nós vamos adquirir Aí pessoal Aí tá tudo pesado Aí ó Tá tudo anotado Ali Aqui a balança A balança é digital 250 dividido por 30 251 É 351 Deu e si É o grandão ali Quais 12 11.7 11.7 O bezerro pessoal Não é normal não Não tem Esses bezerros aí Quando eu digo que é diferente Aí é diferente De verdade compadre E o mochim Faz dó de vendendo Ah vou lá despedir dele O Paulo vai se despedir Do bezerro ali ó Do mochim ó Dessegue Aí ó O bezerro velho Menino Aí assim ó Pra vocês verem A seriedade da instância Bahia Os bezerros tá ferrado ali ó Ó a marca ali né Não tô querendo Pra não atrapalhar ali ó Mas olha lá ó Ali é o ferro da instância Bahia Né Com o lote ali numerado Então quem comprar esses bezerros Vai saber que quando chegar aqui Na propriedade do Paulo Não vai ser É outro bezerro que o cara vai colocar no lugar Então além do compromisso que o produtor dos bezerros tem A instância Bahia tem outro Que é pra poder É ter esse comprometimento E essa garantia Pra quem vai adquirir O produto né Então pai Não é dessa terra não Os bezerros desses Amor Né Um gado que acabou de ser ferrado aí ó Estão aqui ó Olhando pra nós ó Né Eu vou falar pra tu Os bezerros lá meu É bom É mansinho Mas Nós não estamos aqui dentro não Porque os bichos ficam Fumaçando no pé do rito do cabo Então ó Olha que maravilha Aí vai vender Porque tem que vender meu filho E ele disse que o prazer dele É vender essa qualidade Que se fosse ruim Ele nem ofertava Ele engordava E mandava pro frigorífico Acredita? Eu acredito Quem tem critério Tem critério E aí a gente tá vendo aqui Na real né Hein Só pra gente finalizar aqui Qual foi a média dos bezerros? 270 quilos 9 arroba 9 arroba De média Deus bezerros Desmama É desmama aqui Nós estamos acompanhando Tá Os bezerros estão tudo no pé da vaca Vai soltar esses bezerros Pro pasto agora Com as vacas É Com as vacas Com as mães deles Só quando o dono Vim buscar Pronto aí Vou trazer com as vacas E vai desmamar Pronto O cara vai marcar o dia Eu venho Tal dia Aí eu venho Três horas da tarde O Paulo prende o bezerro de manhã Separa Aí ele aparta das vacas Aí ele aparta das vacas Pra poder o cara levar embora Coloca a vaca no piquete Pra o cara ver que tá mamando Sim Ah Paulo Fala uma coisa pra mim aqui A gente tinha falado lá Sobre o valor do bezerro E como é Se esses bezerros Não chegar ao preço Que você almeja Um exemplo Lá no leilão Se não chegar no preço Como é que funciona Essa parte Que é pra poder o pessoal Não se assustar E falar E os bezerros desses Se não chegar no preço Que eu quero Como é que fica No dia do leilão O rapaz do escritório Liga pra gente E conversa com o dono do bezerro Até quanto que ele Que ele vende o bezerro Se ele achar que tá contente Satisfeito O valor que foi combinado Bate o martelo Vende Se achar que Que não foi conveniente Não achou que foi legal o preço Aí permanece na propriedade Sem problema nenhum Sem custo Sem gasto Sem nada Pronto Então pessoal É mais um ponto Pra gente ver Que é possível Né É possível sim Dá certo Pode ter certeza Olha lá Maravilha né pessoal Ei É uma satisfação tremenda Pra dividir isso daí Olha lá Como é que é isso Ele tá abusando É bonzinho de verdade Rapaz Eu tô Virou carreira agora Rapaz Eu tô querendo levar esse bezerro Lá pra casa Pra criar ele dentro de casa Não tem Pra assistir televisão Mais eu lá Sentado no sofá Ó Aí ó Aí Olha que maravilha Aí né pessoal Criação só chega Quando conhece Que a pessoa gosta Não é Então pessoal Grato a Deus demais Por um privilégio desse Tá Ó Olha ele aqui Ó Ai Tamo junto É nóis Pecuária do futuro Não é no futuro não É agora Acredite Vamos botar essa boiada Pra render Papai Olha lá Abriu a porteira Aí vai voltar os bezerros Pro pasto ali ó E eles tudo calminham Não tem negócio aí Atropelando não Aí ó Vai soltar pra mamar As crianças dessas Mamando Tá vendo Olha lá Aí o Paulo fica ali na porteira E ó Olha lá Né Devagarinho Tudo isso É o amor É o cuidado Com o que se faz Né Olha lá Ó Dá gosto né pessoal De ver Eu quando eu me determinei Eu quando eu me determinei A vir aqui É porque eu vi Que Tinha algo Algo grande Pra ser mostrado E que valeria a pena Compartilhar Olha lá Até negócio de sair embolados Os bezerros Trupelando um por cima do outro Não ó Parece gado pior né Parece gado de pista Igualzinho gado de pista Olha lá E eles já estão saindo lá Pro pasto E indo lá pra mãe deles É interessante vocês verem Pra ver que Aqui não é uma história bonita Que eu tô contando Aqui é uma realidade Bonita Que eu tô mostrando aqui E compartilhando Com vocês Tá certo É Provavelmente esse vídeo Vai ser feito aí Em duas partes Pra não Não ficar muito longo Olha Ô rapaz Agora o mochinho aí Ô mochinho Bora lá pra casa Mas eu filho de uma égua Dos alvos O bezerro deu Agora é maior um pouquinho Ele tem nove Ele fez nove meses Agora Ou vai fazer Também Esse Esse pezinho aí Olha lá É a pasta ou não é Opa Deu uma tremidinha aí Desculpe Isso Olha lá Os bezerros foram lá Pro pé da mãe Cada um foi procurar Sua mãe lá É bezerro a pasta No pé da mãe É desmama de verdade Aqui não é boi Que tá com três meses No pasto Comendo ração Dizendo que é bezerro Não Viu Aqui é No pé da mãe Ó Tamo junto Aí pessoal Tamo aqui Novamente É Ali ficou só o pessoal Da instância Bahia mesmo E o O boiadeiro ali Que cuida Que ajuda o Paulo aqui É com o gado Né E eu tô aqui Agora com esse Fonezinho Quero inclusive Pedir desculpas Pra vocês aí É Pelo último vídeo Tá Os últimos dois vídeos Que eu fiz Eu tô fazendo com Um pau de selfie Pelo fato de Pegar um ângulo melhor Né Porque a minha cara Ficava muito grandona Aí dentro dos vídeos E o cenário Ficava pequeno Então eu Aderi aqui Ao pau de selfie Porém Meu amigo O bicho não tinha microfone Eu tive que botar o fone de ouvido Agora pra melhorar o áudio Aí do outro lado Para você Viu Cumpade Mas me desculpem Aí É Foi um erro Técnico Né Essa não é A minha área Eu faço com amor Esses vídeos Pra o YouTube Porém Eu tô melhorando A cada dia Tentando adquirir Mais conhecimento Tá É Tô procurando editar Os vídeos Para poder dar uma qualidade Melhor Para vocês assistirem Tá Então me desculpem Pelas falhas Mas tenha certeza Que eu também Me dedico muito A chegar A um aprimoramento E a um melhoramento Aí Tá bom Então ó pessoal Vamos falar um pouco aí Do trabalho de manejo lá Olha lá O pessoal tá mexendo Né Manejando o gado Pra lá Pra cá E o João tá fazendo A filmagem lá Então esse é o procedimento Ah Mas Gil Os caras não cobram Isso e tal Não Esse trabalho aí Tá todo Incluso Nos 4% Que o proprietário Vai pagar Né Que é o Paulo Dono dos bezerros E os 4% Que a pessoa Que vai comprar Vai pagar Pra leiloeira Né Então tá incluso Nesse sentido O lote ali Que o Paulo Separou É um lote De 30 e poucos Acho que é 30 bezerros E o O Robert Falou Não Paulo Ele queria colocar Um pouco mais Ele falou Não Paulo Porque senão Esse bezerro aí seu Tem que ser menos Um pouquinho da carga Porque o bicho É pesado de verdade Senão Meu filho O caminhão Vai dar trabalho Sai daqui Não é isso Mas Pessoal Feliz daquele Que adquirir Um gado Assim De qualidade É assim Eu sei que tem Outros gados É como esse Mas É assim De 10 propriedades Eu acho que Eu acho que Não tem Vamos dizer que tem Um igual o Paulo Tá Assim De propriedades Grande Agora Propriedade Pequena Gado Pequeno O pessoal Fica meio Receoso Em relação A um touro P.O. Um touro Caro Hoje um touro P.O. Ele custa Em média Bom Ele custa Em média Inicial Entre 8 a 10 mil Um touro Razoável Aí você quer Um outro Com mais Características De De leite De mansidão Porque tudo Isso tem Na genética Do boi Aí é onde Vai O preço Do boi Vai ficando Mais caro O Paulo Mesmo Tem boi Aqui Que ele comprou De 18 19 Acho que 20 mil Reais Aqui Mas aí Não se assuste Com isso Você pode Comprar Um boi De 10 mil Que ele Também Vai ter Uma qualidade Boa Ele também Vai lhe dar Um bom Resultado E aí Não é interessante Você começar O seu gado Comprando um boi De 20 mil Reais Porque Aí vai ficar Caro E talvez Você diga Vou investir Meu dinheiro Só num boi É melhor Comprar vaca Sim Mas compre Pelo menos Um boi Que tenha Algum conceito Que tenha Ali Um Sabe Algo a mais Para oferecer Para a sua vacada Essa é A dica Por que Pessoal Porque quando Eu comecei A criar gado Aqui em Rondônia Eu comecei Com uns touros Chamados Cara limpa É pronto É um touro Desse do Paulo O pai É P.O. Puro Puro de origem P.O. Quer dizer Puro De origem Então Eu comecei Com um gado Cara limpa Que é Bezerros Desse aqui Aqui no meio Desse bezerro Do Paulo Tem no mínimo Aí Um cinco Ó Eu acredito Que Na mão De alguns Fazendeiros Aí Ele fazia Uns dez Tourinhos No meio De trinta Aí E aí Você pode Até adquirir Um Tourinho Desse Que ele também Vai ter Qualidade Mas depois Quando você For trocar Ou se você Já tem Um Tourinho Desse Cara limpa Que os caras Diz E quando você For trocar Procure trocar Por um Aprimorado Um pouquinho Mais Assim Dá um passo Pessoal Sempre Pra frente Né Eu vejo Muito A filosofia Do pessoal Que diz Não Mas deu certo Até hoje Aí Vai dar certo Ô Pessoal É Tá certo Eu concordo Em partes Tá Mas Desculpe Plenamente Eu não concordo De maneira Nenhuma Porque assim Tá bom Não tá Aí no seu sítio Tá tudo bem Você já tem uns Bezerrinho razoável Tá vendendo pra alguém Aí Razoável Mas A ideia Não é Tá bom Deixa parado A ideia Tá bom Vamos melhorar Vamos procurar Colocar um aditivo Nesse negócio Pra poder A gente Tá sempre aí Em uma linha Crescente Tá certo Então A ideia Desses vídeos É mostrar O Robert Val Respondeu boas Perguntas pra gente Como é que a gente Faz pra vender um gado Pra Pra leiloeira No caso Pra Estância Bahia Aqui E aí é isso O Paulo aqui Tem o lote fechado Ele tem 30 bezerros Aqui Mas por exemplo Eu Lá na minha propriedade Eu tenho 15 bezerros De desmama E aí eu quero Vender Eu quero comercializar Eles através Da leiloeira Da Estância Bahia Eu vou no meu vizinho Arrumo lá Mais 15 bezerros A gente filma Na minha propriedade Depois filma Na dele Ou junta os bezerros E filma Tudo em uma só E depois Comercializa Esses bezerros Com o preço Acima Do mercado Com um detalhe Também pessoal Foi conversado Isso aqui A gente esteve conversando Ah Gilson Mas aí é o seguinte E se o meu bezerro Lá na hora do leilão A oferta E os caras quiserem Pagar abaixo do preço Não vende Não bate o martelo Você entendeu Tem um preço mínimo Ou seja O pessoal do escritório Da Estância Bahia Vai entrar em contato Com o Paulo E dizer Paulo Qual é o preço O preço dos seus bezerros Aí o Paulo vai dizer Olha Por menos de Um exemplo Esses bezerros aí Eu acredito que Não saem por menos De 1.500 reais Mas vamos dizer O Paulo diz Olha O preço dos meus bezerros É 1.500 reais Certo Aí lá na hora Só chegou a 1.400 reais 1.450 E vem e lança E lança Deu 1.450 reais O cara já não vai vender Ele fala Não Opa Cutuca aí Ou chega nos 1.500 Ou então Nós não vendemos os bezerros Então tem preço inicial Tem preço mínimo Tá certo Que é para poder você De repente não pensar Ah mas lá Eu mando para lá Depois que está lá Filmado Vende Aí eu vou vender Meus bezerros baratos Não Tem um início Tá E aí o início É você que vai Estipular ali Também você não vai pedir 2.000 3.000 reais no bezerro Vai pedir aquela média De preço ali E os caras também Tem essa noção Vai passar a informação Para você De qual é a média Que o leilão vai dar Se o pessoal Que está assistindo Que está lá no leilão Precisa de um gado melhorado De um gado bom Eles vão levantando O preço do gado Até chegar Aonde O proprietário quer Então ó Eles levaram o gado Para o curral ali Aí trouxeram O João filmou Pelo visto já até Terminou ali É tudo muito simples Muito rápido Tá vendo E o horário bom Choveu ontem à noite Mas não choveu Agora de manhã Né Então A ideia é essa pessoal Não é difícil Tá Precisa De trabalho Sim Mas é o que a gente conversa Se a gente não tiver trabalho Não tiver esforço É impossível A gente conseguir Chegar nos nossos ideais Né Então pessoal A dica é essa Tá É Acredite Nos seus sonhos Acredite que isso Pode virar Realidade O João tá vindo aí Já fez a filmagem E João Manda um abraço Pra galera aí João Abraço a todos aí Do grupo Aê Voltar a distância Bahia Aqui no local Fazendo do Seu Paulo Aqui Entendeu Ok Ótimos animais aí Satisfação Obrigado Viu João Obrigado mesmo Aí o Murilo Tá indo ali Ei Vamos mostrar o carro Ei Boiadeiro Manda um alô Pra galera aí Meu filho Ó Como é seu nome Minha joia Venildo Pronto Venildo Ai Nego Diferente ali Sabe mexer num gado O homem ali Viu Então pessoal Fica a dica Vamos acreditar Vamos lutar Não é que de cara Você já vai estar Aí Vendendo seu gado Pra leilão Não é que amanhã Você já vai estar Fazendo isso Mas se você tem um projeto Pegue ele Avalie direitinho Quem sabe daqui seis meses Quem sabe daqui um ano Vamos aprender a fazer Estação de monta Uma estação de monta longa Que é o que o Paulo faz aqui Porque ele não é Fazendeiro aqui De duas mil Três mil Cabeça de boi Não Ele tem pouco gado Só que ele tem qualidade Mas ele faz uma estação De monta longa E tem dado certo Colher bons resultados Que é esse gado Que a gente tem visto aí Né Então a gratidão é grande Por vocês assistirem o vídeo Muito obrigado Por vocês abrirem A porta da casa De vocês Obrigado Por mandarem Esse vídeo Para os amigos O objetivo Desse canal Qual é Esse canal pessoal Não é meu Esse canal é nosso Tá certo Esse canal é meu Esse canal é seu Porque esse canal É pra gente Canalizar informação São as informações Que eu tenho aqui Misturando com a que você Tem daí Que é pra poder nós Fazer essa diferença aí Diante desse mundo Que tanto carece De informação Agora infelizmente As pessoas acabam Que prendendo Essas informações Consigo E sendo um pouco egoísta E não dividindo uns Com os outros E nós estamos aí Meu filho Nessa divisão Né Quero fazer alguns Agradecimentos aí Além do João Da Estância Bahia Do Murilo Do Ponto do Boi E da Alvorada Produtos agropecuários Também ao Robert Val Que é o homem que mexe Lá no manejo do gado Ali Junto com o João Equipe show Pessoal bacana Bom de conversa De informação também Ao Paulo Que é o idealizador Assim Desse projeto E ele que falou pra mim Gilson Isso é importante Gado pra leilão Isso é importante Qualidade Genética Se você tem Aprimore Tá certo? Então Foi um privilégio Agradeço a Deus Eu poder ter conhecido Esse pessoal aqui A quem louva a Deus Pela vida deles Também quero fazer Uns agradecimentos aí Pra um pessoal Que é inscrito no canal E que deixa lá Nos comentários Quero dizer também Que eu vou batalhar aí Agora Eu agora tô de óculos Não tem? Apesar que não tô com ele agora Esqueci Mas agora dá pra eu ver A noite os comentários Porque durante o dia Eu trabalho Mas aí a gente vai estar Respondendo E vamos estar Compartilhando aí Essas ideias Né? Então pessoal Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com os amigos Tá? Manda pra os amigos Deixa o joinha Não tem? Deixa o joinha E também Ativa o sininho Que é pra poder você Receber a notificação Lá Tá certo? Nós também temos Instagram Fazenda G3 O nome do Instagram Não é fazenda não Mas nós faz alguma coisa Todo dia E também quero agradecer Fortemente A Estância Bahia A quem Tem uma responsabilidade Uma idoneidade Grande E não é à toa Que tá em todo o Brasil A Estância Bahia Tá Brasil Afora aí Contribuindo Com a pecuária Do futuro Não é isso? Mas também eu quero agradecer Aqui E mandar um abraço forte Pra William Lindenberg Lá em Califórnia Nos Estados Unidos Também para o Edésio Lá no INSS Ele é segurança lá Também para a chefe de lá Roseli Roseli Um abraço Roseli Também para o Juninho Que é meu filho Juninho que é meu filho Eu chamo ele carinhosamente Mas é Gilson Júnior O nome da fera Viu? Tá lá no INSS Também para o Júnior Barbosa E o Sebastião Barbosa Aqui é uma dupla Pai e filho Eles são de Juína No Mato Grosso E eles têm um cruzamento Com o Senepol Lá é qualidade É diferente Viu? Também o Vitoriano Júnior Lá de Cajazeira Na Paraíba Vizinha eu Meu filho Alcemir Andrade De São Paulo São Paulo Capitar Também Felipe Martins Felipe De Inácio Martins No Paraná Davi Melo De Garanhuns Pernambuco Terra boa Meu cumpade Joaquim Neto De São José de Piranha Lá na Paraíba Benafran Em São Francisco Lá no Estados Unidos Não tem? E ele é da Palestina Palestina Califórnia No Pará Também João Batista Lá em Guanabi Bahia Fábio Lima Em Caetité Bahia Hellisson Em Patu Mossoró Lá pertinho Mossoró Patu Rio Grande do Norte Marcos da Silva Lá no Maranhão Almeida Júnior Em Belém da Paraíba Jefferson Salgueiro Em Juína Mato Grosso Alex Wellington Não sei se é James Ou James Enfim Também por Arlan No Rancho das Oliveiras Lá em Garaçu No Pernambuco E Garaçu Pernambuco É a terra onde tem cavalo Quarto de milha de qualidade Ei Arlan Como é Não tem não Uma máquina boa aí Para nós trazer para cá Meu filho É nóis Também para o Lima Em Porto Velho E o Enderley No Acre Tá certo E pessoal No próximo vídeo Eu vou estar vendo Nos comentários E eu vou estar Passando aí É o pessoal Que deixa aí A cidade De onde ele é Para a gente estar Nessa interação aí Tá Eu fico muito feliz Por fazer esse vídeo E compartilho com você Com muita alegria E dedicação Estou aí Com a roupinha Né Do trabalho Do serviço Que eu tava lá No sítio trabalhando E vim aqui Só fazer essa filmagem aí Junto com o Paulo Ali o pessoal Vai ferrar os bezerros Porque É precisa A Estância Bahia Faz a filmagem Ferra os bezerros Que é para poder Aqueles bezerros Ficar marcado E o cara Que tá comprando Não ter dúvida De que de repente O cara possa ter Trocado essa boiada Então É algo feito ali Olha lá Tá passando ali dentro E tá Marcando eles Pra poder Saber que esses bezerros É os que foram filmados Né Isso Então tá Um abraço É nóis Tamo junto Toda hora do planeta A Terra Você daí E eu daqui Acredite Vai dar certo É nóis Tamo junto Sempre Tchau 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 Tchau